Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. No Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo, Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou, Diz-se o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode, então, ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos diante de uma questão teológica do tempo de Jesus. É ele quem provoca a questão, ou melhor, ele que provoca a conversa, o diálogo. A questão já existe, mas ele então a expõe e coloca para que eles deem suas opiniões. Como é que podem os mestres da lei dizerem que o Messias será filho de Davi, se Davi chamou o Messias de Senhor? Jesus se refere ao Salmo 110, um breve salmo que começa assim, considerado o salmo de Davi. Diz-se o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos o estrado dos teus pés. É um breve salmo atribuído a Davi e considerado um salmo de entronização. Um salmo utilizado para a coroação de um rei. Então Jesus se refere a este salmo, dizendo, o próprio Davi disse ao Messias, chamando-o de Senhor. Então disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Disse o Senhor, Davi, ao meu Senhor, ao Messias. A questão é posta por Jesus e faz parecer que Jesus está rejeitando que os mestres da lei, segundo as profecias, esperem um Messias descendente de Davi. Mas esse é um engano. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não rejeita a descendência davídica. E nem teria porquê. Afinal de contas, o Evangelho de Mateus deixa bem claro, como também o de São Lucas, que José era descendente de Davi. E é José quem dá a descendência davídica a Jesus. De tal modo que Jesus ali já tinha sido reconhecido como filho de Davi, como descendente de Davi. E, portanto, apto, por esse critério, a ser considerado o Messias. Jesus não rejeita a descendência davídica. O que ele está querendo mostrar é que não se trata de uma continuidade. O Messias não é igual a Davi. A palavra Messias quer dizer ungido. E é claro que todos os reis eram ungidos. Davi era um Messias. Ele também foi ungido. Mas Jesus está querendo dizer que a promessa sobre o Messias traz uma esperança muito maior do que pura e simplesmente ter mais um rei no poder. Ter a continuidade do reinado de Davi. Muito mais do que significar que o povo de Israel, no tempo de Jesus, que estava dominado pelos romanos e sobre o qual não se considerava mais como que a dinastia ou o reinado de Davi em vigor, embora eles até chamassem Herodes de rei, mas porque não se tratava de um reino autônomo governado somente por Deus. Mas, na realidade, um governo submisso aqui ao Império Romano. Então, eles que tinham a expectativa de que o Messias restauraria o reino de Davi, estavam enganados, porque Jesus quer dizer que este Messias esperado não apenas fará isso. Ele não é um Messias servo no sentido de ser um Messias como Davi, mas ele é um Messias Senhor, no sentido de que ele é filho de Deus. Repito, é uma questão teológica do tempo de Jesus. Para nós isso até é um pouco estranho falar sobre isso, ouvir Jesus pondo esta questão, mas é importante que a gente entenda. E se eu pudesse tirar uma lição prática a respeito desta passagem que Jesus confronta assim os homens do seu tempo, eu diria que cada um de nós deve pensar também sobre isso, sobre a superação da história. que a nossa história não precisa ser, pura e simplesmente, uma continuidade constante. Quer dizer, tudo acontece como sempre aconteceu. De que existe um passo além, um passo a mais. E penso que a gente poderia aplicar isso à nossa própria vida. Eu posso fazer diferença. Eu posso dar um passo a mais. Não quero fazer comparações com a história do Messias. Jesus, Messias, Senhor, Filho de Deus. Mas, para cada um de nós, situados no nosso tempo, sobretudo num tempo em que parece que a cultura nos sufoca, uma cultura paganizada, sobretudo do ponto de vista da moral, dos costumes que são ensinados e cultivados na televisão, nos meios de comunicação e, às vezes, até nas escolas, esta cultura que é contrária à cultura cristã, ela não deve prevalecer em nós, em cada um de nós, como se a gente dissesse que não tem mais nada para fazer, a não ser seguir o curso que segue a maioria das pessoas. É claro que a gente precisa ter a capacidade de dialogar, de respeitar as diferenças. É claro que a gente precisa aprender a conviver e amar a todas as pessoas como são e respeitar as ideias dos outros como liberdade de pensar que todos têm. mas nós devemos conquistar o direito e a liberdade de nós darmos a nossa opinião, de dizermos respeitosamente o que é que nós pensamos e de questionar o nosso mundo para dizer todos dizem que é assim e que é assim que deve ser, não necessariamente. Eu tenho uma visão diferente, eu tenho uma opinião diferente e a minha opinião e a minha visão brotam da minha fé, brotam do evangelho no qual eu creio, ainda que ele pareça totalmente fora do contexto do nosso mundo. É uma liberdade, repito, e um direito que nós devemos conquistar. Não é somente a gente querer virar a mesa e sair falando mal de todo mundo e de todos, desrespeitando a todos. Não, muito pelo contrário. A gente conquistar o direito de falar o que a gente pensa, de dar a nossa contribuição e fazer a diferença respeitosamente no diálogo com a capacidade de demonstrar aquilo que a gente pensa, com a capacidade de acolher e amar aqueles que pensam diferente. Não é uma tarefa fácil, mas Jesus nos convida sempre a isso. A nossa autoridade, que deve brotar da verdade, nos conduz a isso. Não a sermos hostis aos outros, mas a sermos irmãos dos outros, capazes de colocar um pensamento a mais. As pessoas dizem que é assim, como o caso dos mestres da lei. Eles dizem que é assim, mas como que é assim, se isso acontece desse outro jeito? Então, aprender a fazer questionamentos, como Jesus está fazendo no Evangelho de hoje. Rezemos. O Deus, cuja providência jamais falha, nós vos suplicamos humildemente, afastai de nós o que é nocivo e concedei-nos tudo o que for útil por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.